Temo em você, amo a liberdade, pode ver, interrogar, examinar, há agora na detenção Datum, desordeiros, incendiários, deforadores, mulheres perdidas e criminosos por amor Toda uma flora estranha e curiosa E agora, o que será de nós? O que vai ser de nós? Eu detordei, uma, duas, três vezes, detordei Então, vocês vão trabalhar Não aguento ficar, ficar sem trabalhar O assassino por amor é o único delinquente que confessa o crime Essas vítimas da paixão Não se cansam de contar as suas histórias Cada vez com maior número de minúcias E mais, abundância de memória Um dia, ele disse uma porção de nomes Não se cansam de contar as suas histórias Não se cansam de contar as suas histórias Mas, quando... Eu fui deitado Antes... Antes... Coque ch 1900... O que é que eu vou Need E o que você quer dizer? O seu crime?